Só para tirar uma dúvida, você comentando sobre a taxa de juros e os penduricaros dos bancos. Se o banco se nega a retirar essas taxas, que ele fala que é dele, é obrigatório. Compensa contratar para meter no pau depois para poder reter juridicamente? Ou será que não consegue essas taxas, já que são ilegais? Não compensa porque aí você seria um cretino. Eu penso o seguinte, se você está assinando um documento que você sabe que você está pagando aquela taxa de juros, você está ciente, você aceitou, entendeu? E aí depois você bota no pau, a pessoa que faz isso é o típico brasileiro cretino que quer tirar proveito de uma situação. Então eu digo, se você está vendo ali que a taxa de juros é absurda, que você vai ser defenestrado pelo banco, e se você sabe que tem ali todas as taxas que você não concorda, não assine. Agora, você fazer isso em benefício para poder ganhar dinheiro depois, você acha que o juiz é besta? Você acha que o juiz é otário? O juiz não é otário, pô. O juiz sabe que muitas pessoas, ainda mais sendo brasileiro, que é um dos povos mais pilantra do mundo, povo esperto pra caramba, que usa a lei para tirar benefício como esse. Pensamento que você colocou aí, que eu não vou dizer que é seu, que eu seria leviano. Mas muita gente faz isso, tá? O juiz sabe hoje, e é por causa desse tipo de situação, que a justiça brasileira não condena a empresas que cometem abusos com valores absurdos, com valores que realmente poderiam fazer com que essas empresas não praticassem mais esses abusos. Então, por isso que o Brasil é um país que tem lei, sim, é um país legalista, tem gente que ficar fazendo piada com isso. Eu levo isso muito a sério, porque eu sou um legalista, e eu defendo a lei, e eu sigo a lei. Mas eu penso o seguinte, se os brasileiros usassem a justiça de forma correta, e não para tirar vantagem, o juiz, quando ele colocasse uma multa pra uma empresa que pratica abuso, com um valor bem alto, essas empresas, elas nunca mais fariam isso. Mas como é valor baixo? Porque o brasileiro faz isso. Ele vai, assina, e depois bota no pau. O juiz sabe que isso aí é pra aplicar o golpe. O cara fez já de caso pensado, e aí o que que acontece? Você, quando faz isso, é bom até todos os brasileiros que me assistem saberem disso, vocês vão pra uma lista negativada. Tio Chico, isso é ilegal. Você pode achar o que você quiser, mas entre os bancos, essa lista circula. Você pode achar o que você quiser que é ilegal, você pode falar o que você quiser, mas entre os bancos lá, nos sistemas internos, os bancos se comunicam. Ainda mais hoje, no mundo ultraconectado, os bancos se comunicam. E eles sabem quem processou, quem não fez, quem tem um score bom, eles sabem tudo, tudo, tudo. E você que quis tirar vantagem, não tô dizendo o rapaz que perguntou não, mas você, qualquer aí, que acha que eu vou fazer isso, vou me dar bem, você vai ficar muitos anos sem crédito. A não ser que você tenha muito dinheiro. Porque banco não liga se você foi pilantra de fazer isso lá atrás. Se você botar muito dinheiro, o banco não tá nem aí. Ele vai perdoar e ele quer seu dinheiro. Mas se você for um lascado, fizer isso pra tirar 5 mil, 10 mil reais, e você é um lascado, você vai ficar sem crédito. Você vai ganhar seus 5 mil, 10 mil reais, mas vai ficar sem crédito por muitos e muitos anos. A não ser que você bote mais 100 mil lá, e o banco vai pensar, hum, perdi 10, mas agora esse trouxa aí botou 100. Então agora eu perdoo ele, porque eu quero que ele bote, gaste mais dinheiro comigo pra eu lucrar mais. Essa. A regra é essa. Mas não façam isso, tá, amiguinhos? Faça isso não, não recomendo não. O certo é o certo. A linha reta não é torta. Eu vou te dar uma boa 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 boa